E aí, vamos falar de Hammer Team? Ah, o que que é isso? Se você nunca ouviu falar, é um jogo que já está em acesso antecipado tem um tempinho e o lançamento oficial dele é agora pra dezembro e ele é um jogo, digamos assim, no estilo colônia de anões em que você tem uma colônia dentro da... a tua colônia é dentro das montanhas é basicamente uma colônia de mineiros em que você tem que fazer a sua colônia prosperar você tem que enfrentar todos os tipos de adversário e criaturas que vocês vão encontrar e vocês tem que conquistar, como é que eu posso dizer? Não sei se é exatamente ouro, mas vocês tem que ir atrás de recursos, né? Pra poder fazer a mina de vocês prosperar, crescer em direção ao objetivo final que se não me engano é conquistar o território e você pode fazer a sua colônia de várias maneiras e pode formar alianças é novembro, 16 de novembro de 2021 é daqui a poucos dias mas eu amo jogos assim porque eles me lembram o primeiro jogo que eu tive a oportunidade de jogar que era uma colônia de anões só que eu lamento que eu não vou poder dizer o nome porque eu não me recordo isso foi início dos anos 2000 era um jogo de colônia de anões que eu fiquei apaixonado eu joguei muitas e muitas e muitas horas era um jogo viciante e ele era infinitamente mais simples do que esse tinha muito menos recursos do que esse esse jogo além de bonito visualmente ele é bem complexo em quantidade de coisas que dá pra vocês fazerem tanto de decoração quanto de tipos de ambientes pra criar ah, você vai ter forja você vai ter salão de... como é que fala? tipo um salão pra... como se fosse um salão de jantar, né? vai ter as camas olha, é uma caralhada de coisas pra fazer nesse jogo se ele vai ser bom ou não eu não sei como eu disse, a versão final dele oficial de lançamento é dia 16 de novembro atualmente no Steam ele tá com análises as análises recentes estão neutras e as análises totais dele são ligeiramente positivas pode ser por questões de bugs ou por alguma falta de conteúdo embora esteja em acesso antecipado então isso daí também tem que ser levado em conta se o fato das análises estarem neutras pra ligeiramente positivas é um sinal amarelo o fato de estar em early access tira um pouco desse peso a gente tem que esperar ver como é que vai ser o lançamento eu não recomendo comprar nada na pré-venda nada, nada eu já... meus dias de pré-compra passaram o último foi com o Cyberpunk 2077 a única empresa, como eu já cansei de dizer que eu ainda acredito 100% é a Rockstar mas mesmo assim com o pé atrás de qualquer forma fica de dica porque esse estilo de jogo esse estilo de jogo onde você tem que construir uma colônia como colônia de formigas como colônia de anões e é escavar, minerar, construir, combater fazer upgrades, montar armadilhas além do que nesse jogo foram feitas duas novas atualizações uma delas de pescaria pescaria e fazenda plantação para ter ainda mais recursos para você... mais opções para você conseguir adquirir os seus recursos para você poder, enfim enriquecer a sua colônia e prosperar e poder criar condições para poder combater o que me parece ser um inimigo comum desse território deve ter um inimigo comum ter um castelo que aparece no mapa então acredito que nós vamos ter que tentar tomar esse castelo eu adoro jogos que simulam colônia de anões colônia de formigas então fica de dica para vocês que ainda não tinham ouvido falar no Hamilton ele como eu repito aqui ele está em Early Access e agora dia 16 de novembro ele vai para a versão oficial final dele tem interface em português e tem legendas em português dublagem esse jogo não tem língua nenhuma não é dublado então ele é como eu disse bem mais simples é um jogo casual simulador de colônias fantasia beleza? abração bons jogos para vocês Deus abençoe e até o próximo vídeo abençoe 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 abençoe